Olha lá, vou fazer de novo. Agora eu acho que eu gastei tudo. Eu gastei tudo que eu tinha agora. E aí, guys, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Galera, hoje eu vou trazer aqui um videozinho diferente, na verdade, um jogo diferente. Vamos trazer aqui Tokyo Ghoul Call to Reexist. Acho que é alguma coisa assim. É o novo jogo do Tokyo Ghoul que muita gente tá falando que tá ruim. Eu gosto muito de Tokyo Ghoul. Vamos ver se vai fazer Jusa o meu gosto ou se vai ser realmente um jogo bem ruimzinho, beleza? Então vambora. Bom, pelo visto tem uma parte aqui no jogo que são as memórias, né? A gente tem que entrar aqui e aí provavelmente isso aqui vai contar a história do jogo ou alguma coisa do tipo, né? Aqui, ó. Ao ser brutalmente torturado por Yamori, Kaneki aceita o fato de que é um Ghoul e libera a sua verdadeira força. Lembrando aqui que vai ter um spoiler porque isso aqui é basicamente o final da primeira temporada, né? Então se você ainda não viu Tokyo Ghoul, vá ver lá e depois volta aqui no vídeo. Tá, ele tá conversando com a Arice, que é a menina que vai transformar ele em Ghoul e tudo mais. Aí vai, ela vai agradecer ele pelo encontro e não sei o quê. Agora o Kaneki começa a definir o que são os Ghouls que são meio que zumbis que... Uns vampiros que comem carne, né? Na real, não zumbi. E aí, né? O Kaneki descobre que a menina que ele tá ficando ali, né? Tava naquele romance e não sei o quê. E aí, de repente... Nhaque! Kaneki dá uma olhada assim e... Arice é um Ghoul. É, tem isso, né? Tem isso. Provavelmente essa parte aqui vai ser só a história, né, mano? Talvez a gente tenha que avançar um pouco mais. Nossa, mas ele tá sem censura, velho. Olha lá os buracos que ele tá no corpo. O anime, quando eu vi, ele tava cheio de censura ali. E aí rola um escombro, né? Despenca uns bagulho do prédio, cai tudo em cima da Arice e ele fica vivo. E aí, por causa dos transplantes de órgãos lá do Kaneki, usando partes do corpo dela, ele volta ao normal ali, só que ele vira um meio Ghoul. Agora deu um saltaço aqui, pelo visto, né? Já tamo na parte da tortura do Kaneki. E parece que o Kaneki tá lembrando aqui, né? Ó, já sei. Foi aqui que eu fui torturado pelo Yama. Tá ligado aquele meme do Tokyo Ghoul da galera? Quanto é? Mil menos sete? E aí vai? Provavelmente vai aparecer isso aqui agora. Ou daqui a pouco. Ih, agora o pó tá quebrando. Será que eu vou conseguir jogar agora, mano? Não sei. Opa! Opa! Mudou de tela aqui, hein? Talvez eu consiga jogar agora. Kaneki. Aham. Eu tô no teclado, tá, galera? Mouse, teclado, não sei quais são os botões. Eu posso... Tá, WSD pra andar, rodar a câmera, ataque frontal, FV. Ok. Tá, aqui como é tutorial, eu posso travar a câmera nele. Olha a esquiva, que rápido! Cacete! A esquiva é muito rápida. Nossa, mas eu tomei um cacete agora também. Tomei um porradão. Eu posso avançar nele também com essa esquiva? Não tem um ataque mais forte? Não sei. Moleque fracote, acho que é paro pra mim. Mais ou menos. Não sei muito bem o que eu tô fazendo. Vou mostrar quem de nós é o mais fraco. V. Um botão meio zoado, né? Mas tudo bem. Parece que esse ataque aqui que eu usei é um ataque pra quebrar a defesa. E agora eu posso segurar o F pra... Ih, rapaz, o meu poder acabou ali, né? Eu acho. Eu devo ter que carregar mais poder. Ou então dou umas bicudas nele aqui e resolve. Ou eu posso usar agora? Ah, eu posso usar agora! Ok, ok, ok. Então eu posso usar a minha habilidade. Derrote a Mori com golpe especial. Ok, qual que é o golpe especial? R. Ok. E? Nossa! A Bela do Andorna esmagada que o Kaneki deu nele ali. Ah, e agora o Kaneki descobre que se ele come carne de gol, ele fica... Ele fica ainda mais... Oh! Quanto que é? Mil menos sete! Olha o meme aí. 993, 996... Apertar o R agora nele? Acho que sim, hein? Acho que a gente vai comer ele agora. Ô, louco, mano. Ok, posso continuar o jogo? Agora eu posso andar livremente, será? Preciso sair daqui. Ok, vamos lá. Vamos lá, Kaneki! Ih, rapaz, já tá... Ih, rapaz. Acho que não vai dar pra fugir, não. Aperte botão direito pra ataque à distância. Provavelmente esses caras não são... Ah! Entendi, entendi. Toma. Toma. Será que eu não tenho como pegar cover ou sei lá? Tipo, deitar em algum lugar pra me proteger? Toma! Aham. Ih, não chega lá. Tem que chegar mais perto. Ah! Tem mais próximos aqui. Olha, não precisa de atacar só assim, na real, né? Ah, tinha uma... Tinha um barril ali pra estourar, ó. Mas não tá pegando, parece. Ah, agora você. E agora você. Ah, não. Pera. Ô, caramba! Boa, boa, boa. Derrotamos. Dá pra entrar aqui? Tá, beleza. Apareceu pra subir ali. Ih, rapaz, outra batalha. Ok. Quem que é ela? Uma Gul da Ogiri. Ok. Tá, provavelmente a gente vai ter que matar os outros antes de matar ela. Ah, como é que esquiva? Como é que esquiva? Esqueci. Ainda bem que a gente tem muita vida, mano. Ah, aham. Toma. Toma. Ataque de seguimento. Matamos? Qual é? A gente pode atacar ela de longe também, olha só. Beleza, né? Apareceu um minion aleatório ali. Calma. Não pode deixar ela acertar a gente também, né, mano? Ah, maldito. Será que eles não vão parar de aparecer? Ah, ele me pegou. Qual é? Mano, acho que se a gente usar o especial... Especial não, né? O ataque de bater em área. Ó, pegou. Ah, aham. Derrotamos, derrotamos. Show. Nada mais pra me atrapalhar aqui. E aí. Ok, terminei de comer aquela Gul. Eu acho que ele tá comendo, mas parece que é só um ataque de finalização na real, né? Classificação. Ah, ok. Eu acho que eu tirei uma nota ok. Tá meio esquisito esses... Esses negócios de atirar, mano. Não achei muito interessante, não. Vou falar a verdade. Consegue atravessar o... Tá, a gente não consegue acertar daqui. Talvez daqui? Consegue. Boa. Fizemos um buraco nele. Tá, vamos esquivando. A gente pega ele na mão mesmo. Pronto. Bom, pelo menos otimizado o joguinho tá, né, mano? Tá fluindo de boa. A gente consegue jogar sem travada em nada. Precisa de uma senha. Talvez haja alguma dica em algum lugar. Ok. Vamos ver se tem alguma senha. Ah! Pera aí. Aham. Aham. Opa. Aqui já é mais brabo, hein? Aham. Ok. Finalizado. Aham. Errei. Agora eu acertei, né? Caraca, esse mano aqui vai ficar esquivando toda hora? Ok. Finalizado. Tá, em algum lugar tem uma senha. Quando eu tava falando de que tinha em algum lugar uma senha, mostrou meio que um lugar que tinha uns cabides no chão, né? Uns bagulhos assim. Ah, aqui também tem cabides. Pertinho da... Ah! Olha que desgraçado. E eu errei tudo. Eu tô errando ainda. Tá, ok. Finalizamos. Ele não me viu? Ok. Um buraco na sua cabeça e um buraco em você também. Eles não viram a gente. Ó, dá pra gente quebrar isso aqui. E isso aqui. Opa! Tem um itenzinho ali. Este bilhete contém a senha. Ô, louco. Então, o lugar onde tinha a senha, tipo, a senha tava no armário. Ó, abri então a porta e a gente pode seguir agora o nosso caminho. Do A pro A também. Tirou uma nota A, ok. Acho que tá bom. Deve ser essa a melhor nota de todas. Ok. Opa! Tem um cara ali do outro lado, hein? E tem uma portinha ali que a gente já viu. Ih, rapaz. Pera, tá falando pra eu ir pra saída? Será que é porque ele é muito forte? Não. Dá pra gente matar ele de boa. Não dá? Nossa, mas ele ignorou o meu ataque. Nossa, ele é muito forte. Estado de fúria. Quando... Olha só. Então, quando a gente tá quase morrendo, o canequinho entra no estado de fúria. Que eu não sei como ativa. Tá, pera. Eu vou pegar o HP que tá aqui. Não tinha o HP aqui? Ah, ele não pode passar? Ele não passa daqui. O jogo tá bugado. Eu consigo matar ele daqui, velho. Opa, ele passou. Calma, calma. Calma aí, moço. Vou pegar um HP. Ele corre? Ele não corre, não. Corre? Ah, não. Ele tá ali embaixo. Ah, maldito. Ok. Tamo conseguindo. Vai. A gente consegue dar um tapa nele e correr. Ah, aham. Errei. Vem. Isso. Vamos. Tá quase morrendo, mano. Não é tão difícil assim. A gente tava emocionado. Vai. A animação dele é muito lenta pra ele me atacar. O canequinho é bem mais rápido. Ah, eu apertei o botão errado. Boa. Derrotamos o Gu Gigante. Opa. Ih, rapaz. Olha o Gu Zayada aí. Ó. Ah, ah. Opa. Esse aqui é meio especialzinho também, né? Olha lá. Ele tá defendendo. Tem que quebrar a defesa dele com esse ataque. Boa. Ok. Foi bem mais fácil do que eu pensava. Até essas escadas aqui são só pra ilustrar, né? Porque ele não usa escada. Ele salta elas. E ok. A gente conseguiu chegar até aqui. Objetivo concluído. Conseguimos um outro A. Ok. Tem mais carinha pra gente matar. Elimine os inimigos. Esse inimigo. 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 Talvez a gente saia agora. Não sei. Da história. S- por S- ainda. Ok. Eu acho que a gente vai sair da base deles agora. Ó. Cinematic. O Kaneki colocou ali, ó. A Toca viu o Kaneki. E aí agora o irmão do... O irmão da Toca aparece também, né? A Yato. Será que vai ter uma última batalha agora? Eu acho que vai ser isso, hein, mano? Irmão da Toca agora. Derrote a Yato. É isso mesmo. Bom, a gente vai ter que cair... Ai, que maldito. Ok. Acertar um pouquinho nele. Tô esperando ele fazer alguma animação. Pra eu saber quando que ele vai fazer algum ataque em específico. Ó. Não. Ele pode pegar esse HP? Não, é só meu. Ok. Se o HP é só meu, dane-se. Eu não gasto energia quando eu uso a minha... A minha Kagune, né? Então eu tô suave. Opa. Errou, amigo. Esse personagem é maneiraça, né? Eu achei ele maneirão. Nossa, aí eu tô tomando à toa. Batendo nele com as pernas mesmo. Aham. Ok. Será que eu tô com o especial, mano? Eu não sei. Eu não sei quando eu tô com o especial. Errei o especial muito. Acertei! Ele veio pra debaixo de mim ali e tomou, mano. Ele é burro, ainda bem. Aham. Deixa eu pegar esse aqui, que é uma vidinha, eu acho. Ah não, barra de despertar. Ok. Vou dar outro especial nele, mano. Coroço. Será que eu posso fazer isso mais uma vez? Talvez sim, mano. Ó lá, vou fazer de novo. Agora eu acho que eu gastei tudo. Eu gastei tudo que eu tinha agora. Aham. Pronto. Derrotado. Finalizado. Boa, boa, boa. Deu pra aprender um pouquinho do jogo, né? Aí o cara pegou o irmão dela e eles vazaram. Só os destroços que deixaram ali, né? A Toca sabe agora que ele conseguiu fugir. E aí o Kaneki fala que ele não vai voltar pra cafeteria lá e tudo mais. E a Toca fica triste e ele vai embora. Pô, galera. Basicamente esse é o game. Eu achei até divertido, cara. Não achei tão ruim assim. É óbvio que tinha muito... Nossa, dava pra melhorar bastante o jogo. Eu achei meio... Sei lá, esquisito. Meio bugadinho algumas vezes. A gente jogou por 17 minutos ali. Tá o tempo ali, né? Mas enfim, eu achei até legal. Eu achei divertido. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa primeira experiência aí de Toca ou Go. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal e divulga com seus amigos pra ajudar o canal que vai acontecer, beleza? Então é isso. Valeu e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho